Música A Comissão de Servidores Públicos da Alerje se reuniu nesta quinta-feira com representantes dos três poderes com o objetivo de otimizar o acesso dos servidores militares aos processos judiciais. De acordo com o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, o grupo tem o compromisso de analisar dois aspectos imediatos. A instalação de uma justiça militar e a questão das exclusões dos policiais e dos bombeiros militares. Temos um efetivo cinco vezes superior ao que está disposto no dispositivo constitucional para a criação de uma justiça especializada. Entender a dinâmica dos processos administrativos no âmbito das duas forças, por isso a importância da corrigedoria aqui conosco, entender como se dá as punições e toda a prestação jurisdicional no campo judicial e tentar otimizar isso de modo a dar a maior salvaguarda jurídica ao servidor público militar. Em última análise, isso vai reverberar nosso cidadão na ponta. O parlamentar também informou que um grupo de trabalho com os membros da comissão vai garantir celeridade nos debates para promover segurança jurídica aos servidores. Para o coronel do Corpo de Bombeiros, Cristiano Santos, a criação desse grupo é muito importante para otimizar os processos na justiça. Assim como Amorim, ele também destacou a importância da participação dos três poderes nesse trabalho. Temos que garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório a esses militares, independente de terem sido corretos ou não na sua atitude. Mas nós temos que garantir isso para evitar qualquer problema judicial ou problemas que venham contra-argumentar as nossas ações no futuro. Representando a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, Alessandra Barros ressaltou que esse é um tema fundamental e também recorrente nos debates da Comissão de Direito Militar da OAB. Para ela, poder estender essa aproximação e o diálogo entre os poderes será muito importante. Eu espero que a comissão seja um outro braço para a gente promover melhorias nessa área, tanto para as forças auxiliares, quanto também para a advocacia, para o judiciário, enfim, para todos os envolvidos que vocês precisarem da OAB, da Comissão de Direito Militar. E no que pudermos ajudar, ajudaremos. ... ... Obrigado.